Obrigado por esta noite Deus, leve-nos na Tua paz, para vivermos para a Tua glória, e proclamarmos em meio a essa sociedade, Senhor Pai, mergulhada na escuridão, Tua beleza infinita. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que nos elegeu. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Aleluia. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Deus Pai, amor em Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em Cristo, amor que já venceu na cruz. Amor de Deus Pai, amor em 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 Deus P Estou sem fim Coberto pelo amor Sem fim de Deus Em paz estou Pois Deus por mim Seu Filho lá na cruz Se entregou Amor sem fim Amor de Deus Pai Amor em Cristo Amor que já venceu na cruz Amor de Deus Pai Amor em Cristo Amor que nos elegeu Amor de Deus Pai Amor em Cristo Amor que já venceu na cruz Amor Amor Que satisfaz o meu viver Que satura a alma de prazer e paz E que vença em torno Coberto pelo imbeza Louvarei Meu Deus Amor de Deus Pai Amor de Deus Pai Amor em Cristo Amor que já venceu na cruz Amor de Deus Pai Amor em Cristo Amor que nos elegeu Amor de Deus Pai Amor em Cristo Amor em Cristo Amor que já venceu na cruz Amor 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 de Deus a alma de paz ele satisfaz o viver ele é o prazer que nós estávamos buscando a vida toda obrigado meu lembra-nos da tua paz que é uma semana que mostra ao mundo inteiro como nós vivemos e como nós nos relacionamos com todos os prazeres da vida que tu és, Senhor Pai, a beleza final e o prazer que capturou nossos corações pelos quais nós podemos viver e morrer e, Senhor Pai, a nossa esperança cada dia maior é que nós vamos estar à tua destra, Senhor Pai contemplando a tua beleza eternamente e nossa alma se fartará para sempre, para aquilo que ela foi feita, gozar a ti para todos sempre desfrutando tudo que é, que tu és em Cristo para nós, leve-nos na tua paz em nome de Jesus amém queridos, amém